Antes da sessão solene, houve cerimônia militar com revista à tropa pelo presidente da casa, deputado Arnaldo Melo, acompanhado do comandante da Guarda de Honra, capitão Valber Benedito Martins. Depois, o plenário deputado Najib Aico, Arnaldo Melo convidou para compor a mesa da sessão solene o secretário de Estado-chefe da Casa Civil, João Abreu, e representantes do Tribunal de Justiça, Procuradoria-Geral de Justiça, Forças Armadas e de outros órgãos públicos. João Abreu leu a mensagem da governadora Rosiana Sarney à Assembleia Legislativa do Maranhão por ocasião da solenidade de abertura dos trabalhos da quarta sessão legislativa da 17ª Legislatura. A mensagem destacou as ações mais relevantes executadas pela administração pública estadual no exercício de 2013 e aquelas prioritárias para 2014. A atenção dada pelo meu governo nas rodovias estaduais é de suma importância para o desenvolvimento econômico e social do Estado. visto que elas possibilitam o investimento com a instalação de novas indústrias, facilitando o escoamento da produção agropecuária. Entre outras coisas, a governadora destacou os resultados alcançados em sua gestão em diferentes áreas e apresentou aos deputados números referentes, por exemplo, a arrecadação tributária. Citou ainda ganhos expressivos em setores como saúde, indústria, agroindústria, educação, segurança pública, infraestrutura e turismo. É, com muita satisfação que eu compareci hoje aqui à Assembleia para, em nome da governadora, apresentar a sua mensagem que contemplava todas as suas ações praticadas pelo governo em 2013 e o que a governadora pretende para 2014. Eu acho que foi bem aceita aqui, bem aceita pelos pares da casa e nós esperamos que a governadora, com certeza, ela possa executar de acordo com o que está na mensagem. Arnaldo Mello disse que recebeu com satisfação a mensagem do Poder Executivo, conforme atendimento à Constituição do Estado. É, com muita satisfação, isso é a praxe da Casa Legislativa receber. Lá em Brasília está acontecendo a mensagem da presidente Dilma em todas as Assembleias. Então, recebemos isso como uma satisfação e uma obrigação constitucional. Obrigado. 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 Obrigado.